A CIDADE NO BRASIL 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 ESTA LINDO 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 Nós é que fazemos Esta chegada Mais outra chegada Aqui ao Pambal Diz aqui Pedro Miguel Santos Gomes José Pinto 12 2901 E esteve ser vencedor Atenção cá lá O Rui Ramos está dizendo que é de 18 Bruno Costa É a sua melhor hora Nando Manuel Bom dia de França Para toda a comunidade colombófila Grande abraço ao senhor António Como sempre VL 21 em grande Senhor António Se permitia gostaria de enviar As rápidas melhoras Para um grande senhor Para um grande senhor Para um grande senhor E colombófila da Vintes O Paulo Silva muito obrigado Obrigado sim Pedro Soares O meu palpite foi aos 41 e 22 É ver se há algum mais perto Não Pedro Soares Atenção Pronto Estava a desconfiar O palpite para a primeira chegada Já foi Acabou por ser para outra Para a equipa da Vintense Portanto Que foi exatamente A chegada Foi 12 e 29 e 20 segundos Mas isso Foi a primeira A oferta de borracha Era para a primeira chegada Em geral Portanto Eu pensava que tinha dado o palpite Que era a tua ideia Da primeira chegada Portanto É como eu digo A primeira chegada aqui Foi aos 40 Desta equipa principal Da equipa principal Foi aos 12 e 40 e 23 segundos Continuamos então aqui É receber mais plomos Não sei se Ainda vão-se recebendo alguns Da solta Da solta Que aconteceu às 9 horas Para a zona 2 Para a cidade Para a cidade Avintense E vocês Vocês podem ouvir aqui o vento Não é? Com alguma intensidade E elas chegam aqui Eu Pombalo Tenho que dar aqui umas piruletas Porque depois querem Pousar E não Pousa assim com Alguma facilidade Continuando portanto Com outros palpites Altino Santos Silva Silva Obrigado Boa reputagem Amigo António Excelente prova Parabéns Um abraço também aí para O nosso amigo de Trabanca De Oliveira de Ezemês Temos lá uma prova de velocidade Para fazerem o seu Pombalo Não é assim caro amigo É um dos patrocinadores também Do canal BL21 Já estivemos lá numa prova A primeira prova de fundo Da associação global Foi do distrito de Aveiro E agora vamos lá estar Neste caso também Foi fundo a nível nacional Não é? Cada associação fez É a sua escolha Para as provas de fundo Porque a nível nacional Temos para todas as associações Temos Valência de El Cid E também temos El Saler E ao que tudo E a igualada é claro Que é uma prova facultativa Mas que conta para o Campeonato Internacional Norte Pedro Soares Ah ok Apareci mais tarde Foi verdade Fica para a próxima caro amigo Pensava que não tinha vindo nenhum Não tinha vindo São três equipas Veio a primeira às 12 12 Portanto 12 e 29 Veio agora da equipa A equipa principal Foi solta às 9 e 20 Portanto Não sei se para o distrito de Aveiro Se correu bem para os colombófilos Mas foi feito aqui um comentário Os pomos foram empurrados Para a serra Foram dar uma voltinha à serra E portanto Devido ao facto do vento estar sudoeste E portanto Aqui também aconteceu o mesmo Aqui para a zona do Porto Pelo menos aqui estávamos aqui a falar No Pombal de João Dias Que elas vêm da zona Da zona Portanto da serra Mais outra chegadinha Aqui ao Pombal de João Dias Portanto As chegadas para 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 Vila de Andorinho Que é o mais importante Eles vão à frente no fundo Foi aos 40 e 41 Portanto Duas chegadas Portanto Para esta equipa Aqui a vintes Que realmente Ao que tudo indica Falta agora saber Tempo de outros Não é? Aí é que se pode ver Se eles marcaram ou não Primeiro Eles vão em primeiro em fundo De certa forma Pode estar aqui Digamos A conquista Do meio fundo Para Para Neste caso A Sociedade Colomófila De Vila de Andorinho Um abraço para toda aquela gente Já nos tratou muito bem O canal BL21 Já lá estivemos Há cerca de dois anos Foi há dois anos exatamente E portanto Ali uma coletividade Com excelentes instalações Instalações novas E que estivemos lá em 2020 Portanto Para ter uma reportagem E depois também em 2021 Estivemos lá Fizemos lá uma visitinha Ora Continuamos aqui Com À espera de mais chegadas Aqui Do Pombal João Dias Em Aventos Portanto Estamos aqui a aguardar Portanto Eu já não me recordo Penso que foram Quantos pomos é que vocês enviaram ao todo? 60 e Nesta solta são 64 Ai 64 Na solta 9 e 20 Nesta solta Ai deixa 14 64 com 14 No total de 78 pomos Exatamente Portanto Agora Estamos aqui a apanhar E claro Que vai-se apanhado agora Das soltas todas Não é? Da primeira e da segunda solta Sim sim Embora da primeira solta Se faltarem para aí duas Para aí duas fora? E dá para estar Portanto Diz ele que da primeira solta pode faltar aí duas Vamos aqui a faltar um bocadinho E mais Estamos aqui a ver três no espetáculo Estas três aqui a se verboar Já pousam uma Temos aqui mais duas Vamos tentar aqui Tentar chegar aqui até apanhá-las de outra forma Estão a ver? Aí está Muito bem Muito bem Muito bem aí Sim senhora Grandes chegadas aqui ao Pombalo de João Dias em Aguintes Aqui continuando portanto Fazendo este trabalho Com prova A última prova de meio fundo Para a Associação Colombofla do Distrito do Porto Ontem seria também para Braga Pelo menos para o grupo 1 Acabou por não ser Foi para o grupo 2 Diz? E o tempo está realmente hoje Com um tempo bom Com um vento a favor A favorecer portanto a chegada dos pomos E que o vento de Sudoeste empurrou-as todas ali para a serra Mas estão a regressar muito bem Ao que tudo indica A primeira solta às 9 horas já devem faltar duas ou três Portanto Pombos E agora Neste não sei Vamos afastar aqui um bocadinho a imagem Portanto Elas estão a vir todas aqui deste lado Aí está Mais uma Mais uma Mais duas Muito bem Esta aqui a sobrevoar Vamos tentar apanhar aqui A dar espetáculo à chegada Aí está Está-se a afastar um bocadinho E é capaz de dar mais uma voltinha Ou então vai aterrar de lado Pronto Pronto Exatamente Aterrou de lado Isto por causa da dificuldade do vento Exatamente Portanto também marca ali daquele lado Não é Mais outra a chegar Mais outra Mais outra Mais outra Portanto Mais outra ali a sobrevoar Prestes Prestes a pousar Portanto Estamos aqui neste grande espetáculo de chegadas Manoel Moca Santos Agora Estamos aqui portanto com este grande espetáculo de chegadas Filipe Mourão De igualada Lá é que se vão sair as 24 horas seguidinhas Vai ser lindo Vai 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 Pedro Soares correu bastante bem As minhas duas primeiras fizeram a 102 km por hora Prova normal Portanto aqui também para Aveiro Está-se a ver Tiago? Aqui o Pedro Soares da Associação Clubáfla do Distrito de Aveiro Está a dizer que as deles fizeram a 102 km por hora Na 102 nós temos conhecimento do Distrito de Santa Maria da Feira Para a Sociedade de Santa Maria da Feira Exatamente Tínhamos conhecimento de 98 à hora Mas lá está Pode haver horas com melhor média Como é óbvio Também o Pedro Soares ao que tu indicas está mais perto da serra Não é? Sim, sim, exatamente E normalmente O eixo é o Teoricamente os pombais mais perto da serra Podem ter feito melhores médias Exatamente Apesar de ser Associação depois Para chegar ao litoral Mas tudo bem Mas perdem a meta Diz aqui o Pombal Zé Nanda Moreira Não sei se conheces Estás-te para bem amigo Conheces? Pombal Zé Nanda Moreira Não conheço Manuel Moca Santos João A que horas tens para a 20? Já respondemos Para a 20 é 42, 43 42 e 43 Portanto E para a Vila de Andorinho 40 e 41 Exatamente São 4 minutos seguintes As duas primeiras Vilar Que é o que nós queremos sempre E as duas a seguir logo Vilar a 20 Exatamente É o melhor dos dois mundos Conseguir marcar o melhor possível em Vilar E logo a seguir as duas cair por a 20 Já é ótimo Exato Assim conseguimos marcar mais ou menos bem Esperámos nós Nas duas sociedades Quem é que vai atrás de vocês em Vila de Andorinho? Em Vila de Andorinho De meio fundo ou da geral? Neste caso de meio fundo De meio fundo Vai o Edgar O Edgar comentou Ah sim Ele estava a comentar Ele vai atrás de nós É ele E ele também tem o tempo dele? O tempo dele não sabemos Não Não sabemos Não sabemos ainda nenhum tempo Desta solta que nos interessa Ainda não sabemos Ah sabemos um tempo Equipa David, Sérgio e Carlos São Félix da Marinha Tem aos 40 e 42 40 e 42 Acho que é Ó João O Sérgio é aos 40 e 42 Não é? É a única hora que sabes É Para já é a única hora que sabemos Neste caso Vocês têm que dar tempo a São Félix da Marinha Não 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 Eles é que nos dão a nós Eles são Eles são Exatamente Sim sim Mas na teoria Eles são soltos lá Ou seja Primeiro eles têm que chegar lá E depois eles têm que vir para cá Exatamente 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 Porque eles são puxados à serra E São Félix da Marinha encostados ao mar Isso é mais complicado Exatamente Exatamente Mas não quer dizer que Podem ter bem na mesma Exatamente O vento não interfere na classificação Mas sim a distância não é? Exatamente Exatamente Para a média Para a média o que interessa É a distância Da ponte de solta ao pão E então São Félix da Marinha que vos dá tempo a vocês Exatamente Sim 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 Normalmente Normalmente num concurso normal dá cerca de 5 minutos Vou falar em Sim sim Em contas por alto O eixo como a média é sempre mais alta dá sempre menos Sim sim Ora mas enquanto temos de fazer aqui o reset para ver as mensagens aqui no telemóvel Pronto isto tudo Provavelmente mais de 15 minutinhos acaba não? Sim sim elas estão a chegar com uma boa cadência por isso Mais uma aí a chegaram Elas fazem ali uma preparação para aterrar aqui no Pombal Você pode ver aqui para cá Esta aqui já vinha a aterrar mas ela também desviou-se por causa da outra questão Por causa da outra sim Elas têm tendência a juntar isso Exatamente Ela vinha para a aterrar e outra passou à frente dela Interferiu na aterragem Interferiu na aterragem Exatamente Já me disseram isso também José Batista Batista Um abraço à Ilha da Madeira Um abraço a vocês caro amigo Um dia gostava de sair em umas soltas em alto mar Quem sabe claro A gente quando tem a missão tem que a concretizar Qualquer dia acompanhar os amigos também lá da Madeira Portanto aqui ainda vão chegando praticamente E a equipa que foi solta às nobres já chegaram todas? É não sei só vendo no relógio Ao bocado faltavam duas Exatamente Por isso elas podem testar É mais duas ali ó É bem aqui ó Estamos aqui a apanhar e... Aí está Daqui apanha... Apanha umas boas chegadas Exato, exato E agora vou ter que passar Agora vou ter que por telemóvel no bolso Aqui é para fazer aqui um zoom A apanhar Exatamente Com as duas mãos ocupadas Não se tentar então Também já está quase... Está quase a ficar pronto Olha aqui Ah já estou a ver, agora já estou a ver São duas não é? São duas E elas vêm com uma velocidade Pois tomaram não é? Mais outra aqui não é? Estas aqui estão... Ali vão a passar 5 não é? Mas é por pombal Claro Estamos ali a ver Olha aqui E bom elas Aí está Queremos chegadas aqui ao pombal de João Dias Temos ali mais 4 ou 5 a passar Mas não é para a equipa não? Este aqui é estranho Porque as pombas normalmente De concurso vêm de sul para norte E aquelas andam ali É um bocado estranho É um bocado estranho Na volta também tem passado o pombalo E agora não estou a passar Nós tivemos o nosso segundo melhor pomo do pombalo Chega cedo Mas já vem de trás Já vem de trás Já vem de trás Aí o segundo pombalo para a equipa A? Não, não, não É o segundo nosso melhor pomo do pombalo Não o segundo 2 Sim, sim, sim É o quarto de Vilar No quarto e quinto Ele já vem de trás Já vem de trás Já vem de trás Já vem de trás Estava ainda a perder muito tempo Já tinha passado E teve que voltar para trás Quando deu por ela Sim, exatamente Já havia entretido talvez com os colegas Exatamente Olha ela Qual? A Pintas Uma que está a entrar É a Pintas de bons brancos Sim Ela já marcou o terceiro do caminhão este ano Sim Na primeira prova de meio fundo E ela uma semana passada tinha ido a Valência E hoje pensámos que podia ser uma prova para ela outra vez Mas vai estar E como é que correu na semana passada a Valência? Semana passada a Valência por acaso correu dentro Dentro do fundo que não está a correr este ano Foi a melhor prova que nós fizemos Marcámos em Bilado Andorinho o quarto e o décimo nono Penso eu de Valência Foi uma prova fácil, não foi? Foi, foi Normalmente Porque é normalmente o Valência sim Foi relativamente fácil Eles fizeram uma boa média Aqui não sei mas Por exemplo na zona de Aveiro Não, 14 e 26 Para o Danilo Exatamente Que é a melhor hora distrito Para o Caralho está de 14 e 30 Quarto Nacional Exatamente Aqui no Porto foi perto das 3, não foi? Aqui no Porto sim A melhor hora do distrito A melhor média É em O Chico Moreira Às 14 e 41 14 e 41 Exatamente Foi às 14 e 41 E ele tem o Pombal relativamente Não é perto do mar Mas viaja na Sociedade de Grijó Que também é perto do mar Exatamente Perto de São Feliz Amarinha Exatamente Perto de São Feliz Amarinha São Feliz Amarinha Tem a outra Serzedo também Não sei se tem Tem que levar ao filhão também Tem, 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 tem Exatamente Aquelas zonas Aquelas zonas ali de mar Quais são as coletividades? Ali de mar É Grijó Serzedo São Feliz Tem duas Grijó Grijó tem duas Que é Grijó e os amigos de Grijó Depois tem a São Feliz da Marinha Passa-me mais um bocadinho Desculpa São Feliz da Marinha Desculpa Mesmo ao mar Tem também Vilado Paraíso E a última de Vila Nova de Gaia Que é Canidelo Canidelo, exato E Madalena tem? Não, não Madalena já teve mas não tem Já, já, já não tem E disseste tu Canidelo, não é? Exatamente Canidelo Exatamente Que é a última Sociedade Que é a última coletividade Que é a última que faz Pois aqui para o interior Já apanhámos por exemplo aqui a 20 A apanhámos a Oliveira de Douro, não é? Sim Para este, para este bloco 1 Sim Que é da Zona Mar Tem Vila de Andorinho Tem a Oliveira de Douro Tem a Sociedade da 20 E penso que são essas Exatamente E O que é que ele está a dizer? Deviam ser todas assim Esta Ela vinha muito alta E Nem Quase que não dava uma volta Mas ainda teve que dar meia volta Para Para preparar o pouso, não é? Exatamente Aí está Isto Ah São aves de rapina ali em cima Pois Ali, aves de rapina ali em cima Sim, sim Ali penses por acaso até que são gaibotas Aquela é uma aves de rapina, não é? Ah, aqui é Aqui é uma aves de rapina Exatamente Ela vinha alta Ela foi logo Deixa-me atender aqui o Sim, sim Estou? Estou? Estou queres falar para o Belo 21? Se quiser falar posso falar, exatamente Estamos aqui a guardar Estamos aqui a guardar Estamos aqui a guardar Estamos aqui a guardar Porquê? Pois, pois Estou a ver aqui 42, 45 E as outras E a... E o... O Tiago ficou de mirar de real Mas tem aquele pão pinhal Que começou logo a terrar Sem preparação Porque andava ali exatamente O miafre Linda, linda esta chegada agora Agora é que estive aqui a ver Eu vou lhe dizer Está? Está obrigado Sim Olha, olha, está agora Aqui atrás tem Ah, pois é Tu não estás? Não estás? Não estás? Estou assim aqui mais alguns comentários Está bem Aqui o Fábio Pereira Olá, Fábio Pereira Um abraço Já estive no pombal dele Está, está, está Obrigado Diz aqui Diz aqui o Fábio Pereira Era o Fábio Exatamente Estava mesmo exatamente a falar com o Fábio Depois podia Ele... Não quis Eu... O Fábio disse que ganhámos o bloco O Cesario tem aos 42 e 45 Para tu abrires o Champagne Pois, exatamente Está aqui escrito E... Nós íamos a 7 pontos do... Do primeiro do... Do bloco Exatamente E temos aos 40 e 41 Portanto, é realmente uma grande referência essa grande equipa É muito Muitos anos a ganhar muitos títulos Exatamente Grandes campeões E é sempre muito complicado ganhar a eles Claro, claro Muito complicado Estão embolados para isso Gostou que gostava um dia fazer um directo no pombal deles Este ano vai ser dividido mas para o ano vamos lá marcar também Eu... Eu não sei se já... Nunca chegou a ir lá Já fizemos uma reportagem mas não fizemos nenhum... Pois, está, tenho ideia, exatamente Já fizeram uma reportagem, exatamente 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 E o... O Fábio... O Fábio... Olha... O Fábio estava a dizer que não tenho a certeza a que horas ele tem mas tem ideia Porque ele está com Covid Apenha Covid esta semana Ah sim? E não estava no pombalo mas... Tem ideia, tem ideia que... Ele tem por volta dos 44 44? 44, sim, sim E ele dá-nos cerca de... Um minuto, um minuto e 40 Eu vou tentar fazer aqui... Mas hoje deve ser menos Uma chamada aqui para um amigo se ele quer... Se ele quer participar na... Eu não vou dizer qual é o nome porque às vezes pode não querer... Exatamente Exatamente E... E vamos ver se poderá entrar já que estamos aqui na zona do Porto A Associação Colomófilos do Porto está lá que aqui é a Gaia, claro Exatamente Mas pertence tudo ao Porto Exatamente Exatamente A grande área do Porto... A grande... Como é que se diz? Não sei... Pode às vezes até nem estar aqui Aqui ó Não, eu não sei porque... Não, eu não sei porque... Não, mas está... Mas está a receber... Ganhar o meu fundo... O bloco é a Sociedades Todas Juntas... Olha... Qual é essa? Bem sem rabo... Olha, foi hoje outra vez... Caramba... Veio uma sem rabo, foi? Foi... Ela já... Não, a semana passada ela foi a Valência e nós achámos estranho ela veio sem rabo e hoje foi outra vez... Mais um rabo, mais uma parte do rabo... É... O que é que nós calculámos? Normalmente nestes casos... Atá... Mas o que nós pensámos é... Lá pousou em algum pombal e se calhar o colombo flutuou a apanhar ou assim e ficou com rabo na mão e ela foi à vida dela... Sim, sim, sim... Mas o que nós... Isto é... É tudo suposições, como é óbvio... Ah, está bom... Gostei agora aqui uma mensagem a dizer a receber pombos de leste... Portanto... Sim, sim, exato... Também há a solta de leste para o distrito de Porto... Nós não mandámos... Só a solta de leste mas... Não sei... Nem sei sequer a que horas foi... Sim, na volta pode não estar a poder atender por causa disto, exatamente... Exatamente, sim... Ora... Então está quase tudo o João... João... Quantas faltam? Mais ou menos 10... Mais ou menos 10... De 64... 64 mais 14 que dá 78... Faltam 10, não é? Exatamente... Já viram 68... Portanto... Realmente grande... Grande prestação... É sempre importante... Isso foi uma prova relativamente fácil... Com o vento a favor que se está a sentir... Elas... Normalmente... Vêm a... Rapidamente... Manuel Gomes... Parabéns... Grande abraço da Seviça... Carlos Martins... Muito parabéns... Em ser campeões do meio fundo... Bloco 1... Bloco 1... Exatamente... Exatamente... Sim... Portanto... Aqui... 2 títulos... É meio fundo em Vila da Norinho... E meio fundo no Bloco 1... No Bloco 1... Exatamente... Exatamente... E também íamos... Não é? Mas também estávamos a discutir o meio fundo com a 2ª equipa em A20... E íamos a 13 pontos do 1º... Do 1º... Que era o Sr. Adriano... Adriano Monteiro... Exatamente... Já teve lá a fazer um direto de fundo... Sim... Exatamente... Não sei se lembra... É um grande colombo... 14... Penso... Exatamente... Já foi um janito... É um grande colombo que nos ajudou muito no nosso início... Quando eu estive... Acho que foi em 2020... Ou 2019... No Pombalo de Ricardo Soares... Vocês ainda estavam ainda... Nós não viajávamos em Vilar... Nessa altura... Viajávamos aqui em A20... Mas mesmo assim... A vossa prestação na colombofolia estava ainda... Ainda estava em crescendo... Nós ainda não... Quer dizer... Vocês em pouco tempo chegaram ao patamar acima... Nós três primeiros lugares... Sim... Nas coletividades... E agora... Agora no Bloco... Sim... Agora é a nossa grande conquista em termos de colombofila... É agora o... No Bloco... Exatamente... Foi sempre importante... Também esta vitória... A sociedade é sempre um marco importante... Agora o Bloco... É as sociedades todas juntas... Não é contra 500 pombas... É sim contra 4.000... 5.000 pombas... Exatamente... É sempre um marco completamente diferente... Claro... É claro... E sempre com grandes colombofilos... Como estava lhe a referir... O... O... A equipa Cessaria Vila Pereira... Que ia na frente... Mas não só... João Soares... A equipa do Vila do Paraíso... A Ana Risca... O Fábio... O próprio Fábio Pereira... Que viaja contra nós... Também é um grande colombofilo... Uma grande referência... Uma grande referência... O Edgar também que viaja connosco... Também em Vila de Andorinho... Também é um muito bom colombofilo... E posso me estar a esquecer... De outros nomes... Também que são grandes colombofilos... Como é óbvio... No bloco... Estou-me a referir ao bloco... No bloco do bloco... Exatamente... Exatamente... Pronto... Faltámos até o momento... Cerca de 10 pombos... Para... Estarmos também... Claro... Depois temos de falar um bocado com o João Dias... Este senhor que sai atrás é... É o pai... É o pai... É o pai... É o nosso pai... Foi com vocês que estivem no leilão... Da cidade colombofilo do Leão... Não foi? Não... Foi com o João... Foi com o João... Foi com o João... Sim... O João é até o lado... Vamos ver aqui mais mensagens... Luís Neves... Parabéns... João de Lourosa... Luís Neves... Portanto... Aqui... Dá parabéns... Portanto... A vocês... Arlindo Barbosa... Estão a valer... Estão a valer borracho... Qual foi a hora da chegada? Deve ter sido... Se for da primeira... Foi aos... 12... 29... 20... Não é? A primeira chegada do bloco 1... Do bloco... Do bloco 2... Do bloco 2... Exatamente... A chegada quem sabe... Para o leilão... Para o leilão... Do borracho... Exatamente... Agora... Para... Para o que nos interessa... Porque é para o bloco 1... Foi aos 40 e aos 41... Aos 40 e 41... Aos 40 e 41... Exatamente... Sim... Uma prova fácil para todo o distrito também... Sim... Sim... Uma prova rápida... Normalmente analisamos sempre como... Uma prova fácil... Ontem... O que não se verificou no distrito de Braga... Por acaso... Sim... De cerca... Visto que... Um bloco... Fez meio fundo... Outro de velocidade... Mas mesmo assim... 50% de perdas... É sempre... Numa prova nacional... É sempre uma... Uma coisa que nunca se está a esperar... Claro... E destrói colónias pequenas... Sim... Exatamente... Exatamente... Que isso é o problema... Da colomofilia... Foram dois acessores que se anteciparam ontem... Exatamente... Viana de Castelo e Braga... Por a 20... O Adriano tem 3 aos 44... Sim... Onde aqui para ver o microfone... O Adriano tem aos 41... Portanto... E se tu que... O Arrindo não é? Não... O Adriano... Que era o primeiro de meio fundo da 20... Sim... Tem 3 pombos juntos aos 44... E... E tem aos 41 por Vilar... E tu tiveste... Para a 20... Tiveste aos... 42... 43... Sim... Portanto... Como é que tu analisas essas chegadas em relação ao do Adriano? Ganhámos... Ganhámos... Depende se houver pombos... Se houver pombos... Poderamos conseguir ganhar o meio fundo... Se não houver... Ganhámos meio fundo... Iamos a 13 pontos... Sim... Tinha 20... Iamos a 13 pontos... Do... 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 Do Adriano... Que é o meu grande amigo... E a que horas é a abertura do relógio? A abertura do relógio é das 14 às 15... Tanto em 20 como em Vilar... Como em Vilar... Uhum... Sim... Pode ser que até possa... O canal possa-vos acompanhar nessa abertura do relógio... Em Vilar de Andorinho... Não é? Sim... Mas foi a primeira referência que tu tiveste... Sim... Sim... Da zona 2... João... Então Pedro... Estás em direto para o VL21... Conta-me coisas então... Estou em direto... A horas aí de Vilar... Quais és as horas mais cedo? Sabes? As horas mais cedo... De que eu saiba é... Aos 17... Aos 17... Aos 17... É químico a ver... Sim... Sim... E para... E quem é? Tens aos 17 e aos 18... Tu tens aos 17 e aos 18... Tem... E... E a tua hora a mais cedo? Hã? A partida é a tua hora a mais cedo? Uhum... Sim... Não sei... Depende das metas... Sei que do outro lado do rio... O Pereira tem aos 18... Aos 18 e aos 19... Sim... O Guiana tem aos 20... Aos 20... E o... Quem é que ia a ser mais nos primeiros? O Cunha... Sabes? O Cunha não sei... Não sabes... Mas acho que não devo... Não devo ganhar o primeiro... Deve ser o Magalhães... Ou disse... Ele tinha... 17 curtos... Ah... Tu é 17 altos... Eu tenho... Eu tenho... 17... 17,41... Ah... Está bem então... E tu? Eu tenho... Por aí é 29... Duas juntas... É? Pelo caminhão 1... É 40,41... Pobilar... E 42,43 por a 20... E é bem ou é mal? Uhum... Acho que deve... Disseram-me que o Cesar tem 42,45... Mas eu não sei... Ainda não sei a confirmação da hora... Mas se estiver nessa hora tu ganhas? Uhum... Sim... A partida sim... Depende do João Soares... Também ia logo ali atrás colado... Também pode... Ah... E não sabes a que horas? Não sei... Não sei a hora dele... Ah... Pronto... É assim... Tá João... Um abraço... Um abraço... Exatamente... Le Verde, disseste tu, não é? Sim, sim... Le Verde, vamos cá ver... Já é quase perto... Já está perto de Castelo Paiva, não é? Portanto, Castelo Paiva é o Bloco Leste, não é? Castelo Paiva é da Aveiro... Sim, sim... Não, não... É do Porto, mas é do... É Distrito Aveiro, mas está aqui no Porto... Exatamente... Mas qual é... É o Bloco Leste ou é também... É o Bloco Leste, Castelo Paiva... Por isso pergunto... Le Verde não é o Bloco Leste porque geograficamente não se enquadra bem, apesar de ser perto, não é? Estamos aqui a falar de Le Verde perto de Castelo Paiva... É mais do outro lado do rio... Em comparação, por exemplo, a Paredes e também a Penafiel... Não se enquadra geograficamente ou é a opção? Deve ser a opção, julgo eu... Sim... Da opção Boar aqui no Porto... Não sei... Mas também por geograficamente... Se calhar fica mais perto do Porto que da Aveiro... Se calhar... Não, não... Não é isso que eu estou a dizer... Porquê que Le Verde está, por exemplo, neste caso está no Bloco 1, não é? A Zona 1, é isso? Não... Le Verde está no Bloco 2... No Bloco 2... E não está, por exemplo, no Bloco do Leste? Não... Isso também geograficamente e não um bocado distante de Castelo Paiva... Sim, sim, sim... Fica mais próximo da Zona 2... Está mais perto de Gondomar, Foz de Souza... Mudei, mudei... 58 estão marcadas... Falta um... Estão 58 marcadas? Sim... Então falta um... 5, 6, 6... Então vamos falar agora com o Edgar, que está bem boa na nossa sociedade... Que voa em Vila Dandrinho, é isso, não é? Vila Dandrinho... Sim, sim... Deixe-me ver se ele atende... Ele está-me a ligar... Então... Boa tarde... Estamos a falar em direto para o BL21... Muito bem... E então... A que horas é que há por aí? Pois... Aqui nós só tivemos aos 46... 46... E... E a segunda? É 46 também? É... São 2 aos 46... Tá bom... E o... Sabe-me dizer horas de alguém? Do Paulo... Do feijão? Olha, meu primo... O segundo ele disse... Tem 42 e 43... 42 e 43... Ah... E o... O feijão sabe? O feijão tem aos 43... E aos 45... 43 e 45... E... Horas de Vilar... Sabe alguma? Não... Não sei hora de ninguém amigo... Ah... Só mesmo a... A minha... E a sua? Claro... Pronto... E mais aos 40... Não vejo não? 40 e 41 por Vilar... E 42 e 43 por Abinses... Ah... Claro pode... É isso... É sim... Alguém campeão... Pronto... Um abraço para aí... Para o nosso amigo... Pode ser que a gente se encontre hoje... E virar o Dandorinho... Ok... Um abraço... Ok... Obrigado também para vocês... Até já... Um abraço... Tchau... Portanto... Claro... Acima da média... Ainda não tens aquela certeza... Certezas em porcento... Mas... Garantidamente... Que poderás ter vencido... Vamos ver aqui... Outras mensagens... Márcio Santiago... Viva o BL21... Espetacular... Obrigado caro amigo... Miguel Oliveira... A Braga Grupo 2... Muitas perdas... Manuel Moca Santos... Parabéns amigos... Grandes campeões... Felipe Mourão... Excelente trabalho... BL21... Obrigado pelo Direto... Obrigado caro amigo... Quem sabe um dia... Vamos estar em Vila Real... Também... É o topo... Aqui... De Portugal... Já estivemos no Algarve... Temos que ir a Vila Real... Qualquer dia... Daniel Batista... Pombros de Leveira... Passam todos aqui... À minha porta... Em Canedo... Ok... Exatamente... Vem tudo da Serra... E portanto hoje... Os pombos foram empurrados... Para a Serra... Não só os da Aveiro... Como também aqui os do Porto... E claro que... Aí em Canedo... Deve ter sido um espetáculo... Claro... A passagem dos pombos... Portanto... Hoje... Ora... Estamos então aqui... No Pombal... De João Dias... Não sei se... Já chegou tudo... Foi? Não... Falta... Cinco... Não é? É... Exatamente... Portanto... Contavam com esta facilidade... Vocês já tinham feito... Uma perspectiva... Não era? Mas contavam que realmente... Ainda fosse mais fácil... Do que aquilo que... Vocês estavam a pensar... Mais fácil... Não digo... Estávamos mais ou menos... À espera... Exatamente do que aconteceu... Médias altas... Sempre uma rápida chegada... Podia aparecer... Bom... Mas na frente... Assim... Um bocado... Com um bocado de diferença... Para as segundas... Mas... Mas foi uma chegada... Relativamente normal... Para... Para a média que se previa... E para a velocidade... Do vento que elas iam encontrar... Pelo caminho... Foi... Está dentro da expectativa... A prova... Está dentro da expectativa... E a chegada também... Claro que superiorizou... Todos os objetivos... Ganhar no bloco... Claro... Era uma coisa sempre difícil... Que estávamos à espera... Mas era uma coisa que podia acontecer... Cerca... Sendo que íamos a sete... Seis pontos... Sete pontos do... Do primeiro... Do bloco um... Do seu necessário... E... Da equipa acessária... Avila Pereira... E... No... E na sociedade... Que estávamos... Íamos na frente... Meio fundo... Íamos a cerca de 50... 60 pontos... Que dávamos... Sempre mais alguma margem... De erro... Ok... Mas... Sendo que íamos a seis pontos... Do primeiro... No bloco... Claro... Que almojávamos sempre mais... Como é óbvio... Não queríamos ficar pela sociedade... Mas sim pela... Para tentar conquistar o bloco... E... Para já... Para já... Só quando as classificações saíram... É que temos a certeza... Claro... Claro... O Fábio estava a dizer... Para abrirmos o champanhe... Mas como é óbvio... Certezas... Certezas... Só quando as classificações forem feitas... Mas... Como... O primeiro... Teve... Teve... Pior que nós... Mas claro que havia... Há sempre colombófilos que iam atrás de nós... Como o João Soares... Há na risca... Podiam passar por nós... Se tivessem... Se tivessem... Se tivessem melhores horas... E essas horas nós ainda não sabemos... Por isso... Para já das horas que temos... Temos sabido da zona 1... Temos... Temos bem... Temos bem relativamente... Não... Olha... Acho que há mais outra... Relativamente aos outros colombófilos... Temos bem... Mas... Mas como é óbvio... Só quando soubermos... E os mapas forem... Forem... É que temos... Temos relativamente... A certeza... Olha... Está bem... Está bem cansadita... Bem... Bem cansadita... É um borracho... De... Não sei se é... Ela está ali quase... Estendida... Dois... Por acaso... Relativamente a ontem... Não está nem metade do calor que esteve ontem... Claro... Mas sim... Há... Há pomas que são... Que vão mais abaixo do que outras... Como é óbvio... Claro... A mim disseram-me que provavelmente... Como bem horas e horas e horas... Sempre a voar... E com as patas deitadas... Pode ser que... Às vezes a pousar... Normalmente... Tem as patas dormentas... Não é? Exatamente... Pode acontecer também isso... Não é? E o fator calor influencia... Muito... Assim... A estas aterrages... Exatamente... Se ela não pousou nenhuma vez... Vem sempre a voar... É uma poma inexperiente... Não... Tenho a ideia... Que já tem... Já tem um ou dois mil fundos... Já... Um borracho... Mas... Mas... Como as pomas são inexperientes... Podem sempre ficar mais... Mais cansadas que as... Que as ditas velhas... Segundo o ano a viajar... O Cláudio... O Cláudio... O Cláudio... O Cláudio de Ferreira conhecem? Sim, sim... Um abraço João... É um campeão... Daniel Batista aqui... Passa aos montes... Portanto... De Canedo... Deve haver muitas chegadas... Eu estava a impressão... Poderá sair a prova do Leice... Não? Diz aqui, o Daniel Batista está ali na zona de Canedo, passam lá um bandos enormes Não sei, pode ser Pode ser, não é? Pode ser Lobos Racing Pigeons Cumprimentos, abraço a todos, obrigado José Domingos Carvalho, Faro, Altos Boos Pigeons Algarro Primeiro Prémio, portanto um abraço e parabéns para a equipe Altos Boos Pigeons estivemos lá exatamente na abertura da campanha 2022 a 12 de Fevereiro fomos fazer um direto lá exatamente na aldeia colombófila do Faro e portanto Faro, diz ele Altos Boos Pigeons, Algarro Primeiro Prémio se foi meio fundo, não sei portanto, acho que foi a última prova meio fundo também para Faro O meu irmão já tem a confirmação o Fábio, é por volta do que ele estava a dizer tem aos 44 e 45 sim, exatamente ele normalmente dá-nos um minuto um minuto e quarenta, por isso ele normalmente, em princípio, ganhamos em princípio, temos primeiro e ele ainda nos dá a meta, ganhamos mas é sempre um colombófilo a ter muito em conta com a qualidade de pomos que ele tem o Edgar ainda não sabemos eu ainda não sei ó João eu ainda não sabemos que era o que ia atrás de nós na coletividade e ainda não sabemos a hora dele e muito bem, estamos quase também a chegar ao final do nosso direto faltam pouquíssimas pouquíssimos atletas sim, sim, sim agora chegou mais outra deve faltar umas três por volta de três, quatro pomos o que significa que podereis recebê-las todas não é? sim, sim, é o mais provável é o mais provável sim, sim umas pomas podem se atrasar outras podem ir beber é claro às vezes mas e se vocês vencerem realmente meio fundo acaba por ser também digamos uma 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 pretenda também muito importante meio fundo não é? sim, sim normalmente até agora no nosso percurso colombófilo até agora sempre foi as provas que nos demos melhor meio fundo sim cá dentro exatamente cá dentro não as velocidade também mas meio fundo também gostámos muito fundo e o ano passado tivemos uma reta final de fundo muito como é que eu ia dizer muito inspiradora e muito acima da média que nos estava a pensar que este ano poderíamos fazer uma campanha de fundo muito interessante o que não se veio a revelar nas primeiras provas também a primeira prova foi muito atípica foi aquela prova que ficaram que ficaram pomos para o dia a seguir os mapas ia teve o tempo um bocadinho fechado e nós não tivemos pombas no dia foi um foi um bocado complicado depois a segunda prova foi uma prova rápida também médias altas também tivemos mais ou menos tivemos na sociedade marcamos o 20 e tal penso eu mas e depois agora em Valência que foi uma prova mais longa já tivemos já tivemos melhor tivemos uma hora boa no distrito marcámos a 15ª ou 16ª do distrito mas depois a segunda pomba atrasou-se um bocadinho mas mas deu para fazer um bom concurso mas sim as provas diga diga desculpa não mas a nível profundo este ano não sei se também se vão participar no campeonato internacional norte sim sim interregional norte sim sim nós partimos acho que a inscrição é automática sim acho que sim depois está aquela grande prova igualada que é festa sim que é facultativa mas não deixa assim exatamente os pomos são soltos num dia começam a vir mais do dia a seguir mas eu recordo que no ano passado começaram a vir pomos para o distrito de Porto inclusive para o pombal do Ricardo Soares exatamente ele fez uma grande marcação de igualada no ano passado exatamente ele não tem pomos eu acho eu penso salvo o erro penso que ele não tem pomos no dia mas tem pomos logo de manhã acedinho e marca muito bem é o melhor eu tenho a ideia que é o melhor colombófalo do distrito de Porto a marcar de igualada em termos de de classificação dos dois primeiros pomos teve logo no dia a seguir teve praticamente duas juntas logo no início ele teve no final do dia do primeiro dia não posso estar enganado eu posso perguntar ao meu irmão ó João lembras-se o senhor Ricardo Soares esteve de Vila de Andrinha ele esteve no dia de Barcelona eu penso que ele esteve no segundo dia esteve no segundo dia exato logo de manhã acedinho ele foi o melhor colombófalo do distrito foi o melhor colombófalo eu acho que foi nacional nacional exatamente é o que quer dizer o que fechou as duas o que faz melhor pontua sim com as duas primeiras exatamente e portanto também começa a ser uma mítica não é essa igualada apesar de ser facultativa mas pelo menos para a festa da colombófalo é encerrar a campanha não é sim é sempre encerrar no alto aqueles colombófos que forem ousados podem estar no pombal 24 horas consecutivas e ao que tu indica este ano vamos estar a fazer isso lá para baixo para a Golgã para a Zinhaga tinha a ideia que ia outra vez ao Sr. de Braga ao Sr. Vigílio mas não isso foi no ano passado era para ser no ano passado mas pronto agora como já estivemos duas vezes na igualada em Famalical vamos alterar um bocadinho vamos então lá para baixo para a zona do Alentejo e assim e pronto quer ser muitos mais quilómetros exatamente eu sei que eles até no ano passado na igualada que não estivemos a fazer que foi no pombal Loureiro e Filhos e eles entraram em direto às nove e tal da noite cantaram um fadinho e depois no dia a seguir mal começamos o direto às seis da manhã foram os primeiros a entrar e dizer que não tinham ido à cama portanto vai ser mesmo um desafio para o canal mas enfim vamos realmente para a festa da colombofilia o que é muito importante realmente e esperemos que esta igualada que futuramente se transforme nisso a nível de juventude vocês são jovens diz aqui o Márcio Santiago que ele é de lá Ribatejo Azinhaga exatamente Ribatejo Azinhaga obrigado Márcio está atento é terra dele também exatamente e como ele já lhe referiu também já me tinham dito que é onde está realmente não sei se é nível nacional se é naquela zona onde há a melhor criação de cavalos lusitano sim 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 eles são muito fortes e já vamos a falar a nível de jovens como é que te sentes vai entrando vai ou está sendo difícil eu sinceramente se quer que lhe diga muito sinceramente em termos de futuro sinto-me um bocado triste porque nós somos jovens eu gosto muito disto meu irmão gosta muito disto e nós olhando para o futuro cada vez só vemos gente a sair e muitos poucos jovens a entrar mas isso já toda a gente o diz e isso é é um facto não há nada a contrapor agora é sempre um desporto que eu sinto ou se gosta muito ou não se sente mesmo ligação nenhuma e sim nós somos dois homens concorremos sempre em nome do meu irmão eu sempre o ajudei mas sim vemos muitos poucos jovens a serem atraídos para este desporto e depois é assim vocês aqui têm particularidade são dois irmãos ainda tem o treinador não é aqui o vosso pai aqui realmente uma facilidade quando um quiser sair está o outro a nível de férias e a família que é o ideal neste desporto quando este desporto está sujeito só uma pessoa o trabalho é imenso e as pombas como toda a gente sabe ocupam horas e horas e horas e quando temos assim uma equipa conseguimos conjugar e quando um não consegue o outro consegue e tentar e tentar ver a melhor maneira de soltá-las por exemplo nós no início de campanha temos sempre problemas em termos das soltas para pôr as pombas a voar porque é na altura que há menos horas de sol e o meu irmão não consegue nem de manhã nem à noite e eu como entre uma hora mais tarde às vezes de manhã consigo nessa fase é importante lá está o o São Manuel porque ele ele trabalha por turnos ou seja ele tem a manhã uma semana e de outra semana tem a tarde e no início da campanha é muito importante embora as pombas uma semana as fêmeas neste caso voam uma semana de manhã outra à tarde o que não é o ideal mas é o possível percebe e se não tivéssemos assim uma equipa se o São Manuel por exemplo não fosse presente nós no início da campanha nós dificilmente conseguiríamos voar pombos claro claro portanto antes de tudo também precisa um bocadinho de apoio não só e claro as coisas também não são baratas apoio em ter mais pessoas na equipa porque sozinho é difícil arrumar o pombal os treinos depois a malta nova hoje em dia também é como digo a vida é outra começou mais cedo a trabalhar e depois é claro que primeiro está digamos o sucesso profissional quando a equipa é maior então aí haverá possibilidades de uns fazerem a outros e mais facilidades de conseguir realmente participar na colombofilia então tem que se encontrar soluções provavelmente até e é o caminho da colombofilia o caminho da colombofilia passa muito por equipas por equipas que tenham mais do que um elemento dois, três elementos para ser possível a competição e haver uma maior gestão do tempo por cada um dos elementos da equipa eu sei que eles já estão ali a arrumar a equipa mas eu agradecia se fosse possível trazer ou uma ou as duas primeiras chegadas sim, sim, é possível é para nós filmarmos aqui exatamente para nós mostrarmos aqui a primeira e a segunda a segunda de Vila de Andrinho sim, exatamente pode ser pode ser e eu vou ali sim, pode ser o que vocês bem entender é que eu vou-nos tentar ali também buscar vou ali buscar portanto a outra máquina pequenina para tirar uma fotografia porque esta não tira portanto ao longo deste tempo que nós estivemos em direto para todo mundo aqui do Pombalo João Dias com o irmão também Tiago Dias estivemos aqui portanto neste grande trabalho estamos mesmo a chegar ao final desta transmissão do canal BL21 e de certa forma que também temos aqui esta referência o facto podem ter vencido o Bloco 1 a nível de meio fundo e que é um excelente resultado para estes jovens colombófos eu recordo e foi que eu disse também exatamente eu recordo deles deles estar há cerca de dois anos quando jogavam no Pombal do portanto no Pombal do do Ricardo Soares estarem a começar a começar portanto na na colombofilia e que realmente num espaço de dois anos tornaram-se realmente grandes amadores na colombofilia sim 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 portanto é como diz aqui o Paulo Martins Ferreira parabéns amigo um grande abraço e também o nosso amigo Márcio Santiago e é só a melhor cavaleria do puro cavalo lusitano do mundo na Zinhaga exatamente vamos por ali então ali em frente à Câmara para nós também depois encerramos o direto para nós para nós vemos aqui realmente fêmeas machos o primeiro é o macho é o macho mas para aqui os atletas que realmente podem ter neste caso com as suas chegadas podem ter o facto de terem conseguido atingir a vitória do bloco 1 no Porto e também o primeiro lugar de meio fundo vou tentar tirar aqui a imagem quer aumentar ou quer que eu aproximo a pouco não eu aproximo aqui eu aproximo também aqui com a máquina é o treinador como é que ele chama? Manuel e portanto é o treinador vou virar um bocadinho a máquina para ali o seu Manuel tem é a segunda é? é sim é uma femezinha não é? é uma femezinha e a primeira é o macho é o macho pronto vou deixar estar assim um bocadinho que eu quero tirar aqui uma fotografia também com esta Câmara uma fotografia para a posterior não é? acho que não estou a aparecer é que eu agora vou me aproximar da máquina também vou aparecer na imagem claro assim mais pertinho portanto este do meu lado direito foi o que chegou em primeiro é o macho não é? e do lado do lado esquerdo é uma femezinha que chegou em segundo não é? em segundo mais pertinho assim eles até estão aqui admirados aqui tanto como é que se diz tanto aparato exatamente muito bem muito bem deixá-la descansar exatamente descansar um bocadinho para terminar então um obrigado a esta equipa que nos recebeu aqui hoje penso que vamos também vamos também já agora a abertura do relógio vamos tentar ir à Sociedade Colombofla de Vila de Andorinho meus caros amigos foi um prazer estar aqui canal BL21 na dupla jornada este fim de semana ontem estivemos em Braga no Pombalo de Classloft hoje aqui para a Associação Colombofla de Distrito Porto o segundo direito estamos aqui a fazer neste distrito aqui em Aventos no Pombalo de João Dias ao que tudo indica podem ter portanto obtido a vitória no meio fundo em Vila de Andorinho e também ao que tudo indica vencer o bloco 1 da Associação Colombofla do Distrito de Porto em detrimento também claro daquela grande equipa que nós já sabemos Cesário e Abilo Pereira para todos vocês um grande abraço portanto duas reportagens num fim de semana de Colombofla é sempre muito bom é claro isto também devido ao facto de às vezes existir algumas associações que façam a antecipação e se forem perto a gente conseguir acompanhar na semana passada também um abraço lá para baixo para o Alto Alentejo estivemos em Elvas estivemos em Galveias e também em Ponte Sor com vários diretos portanto um abraço para todos eles pela ideia pelo contributo e pelo apoio que deram ao canal BL21 no próximo fim de semana ao que tudo indica vamos estar no Pombalo de Gaspar Henrique também um dos paticinadores do canal BL21 que também está com o canal e falando de paticinadores também um abraço para Ponte Sor para a Casa Arca de Noé que também contribuiu com o canal BL21 portanto uma casa de animais e de comida para animais inclusive é também para a colombofilia e para vocês amigos um abraço uma vez mais até ao próximo direto do canal BL21 António Santos Tchau Obrigado.